É o seguinte, tá? Eu sei que você que tá vendo esse vídeo no YouTube já pode estar ficando enjoado. Ah, mas uma mosca do Vujutsu no, eu falei, eu não tenho culpa se meus mods são viciados. Cadelinhas desse grupo apaixonados que sempre que tem pedido de react, eles pedem o Vujutsu no, ok? A culpa não é minha. Eles estão comprando os pedidos deles e eu só tô fazendo os reacts, combinado? Mas enfim, vamos lá para Where You Are em 1, 2, 3. E essa vibe meio Gloria Gaynor, com esses violinos. Ok. Serviu só para a introdução da música mesmo, agora entrou na pegada K-Pop mesmo. Eu souber na pegada K-Pop mesmo, eu souber. A banda pegada K-Pop mesmo, estas não perderação do Vujutsu no caminho A mão me menor de 착, que os sonar dos estavam se esquecendo? Eu souber, quando eu aham me Bora o aham. Hoje eu souber, eu souber, eu? Tanks, meu Deus, eu souber. É, eu consigo imaginar facilmente o D-Friend cantando essa música. Ainda mais se você for parar pra pensar assim na pegada antiga do D-Friend. Facilmente. E agora eu vou toar a vibe com o Laraguinho no instrumental. Onde você está? Oh, mudou a cadência da percussão, ok. Boa, Dayong. Gostei muito desse trecho da Dayong. O meu cérebro só consegue prestar atenção nos instrumentos de corda. Eu estou tendo que me esforçar pra prestar atenção na letra e nas vozes. Cara, esse instrumento é muito bom, velho. Pro estilo de música, sabe? Eu não acho que eu vou aviciar nessa música, não. Eu quero ouvir, tipo, constantemente a ponto de entrar na minha playlist e tal. Só que... Pra vibe que essa música entrega, pra esse estilo de pop, esse instrumental é muito bom. A melodia desses violinos é muito bem feita. É muito bem feita mesmo, velho. Na moralzinha, porra... Não consegui nem prestar atenção nas vozes direito, nem na letra, porque a condução do violino dentro desse instrumental me, tipo, sugou, sabe? Só me sugou. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e eu fui.